Oi amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu tô na Rene aqui do Shopping Sulacap e tem muita coisa legal aqui nova e eu vou fazer pra vocês um vídeo só de inspirações para o Natal e o Ano Novo, tá? Quem não é inscrito já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e comenta muito. Pera aí que eu já volto. Fica com o vídeo. Bom, vamos começar aqui. Primeiro look era da Blue Steel, tá? A maioria das coisas que eu peguei era da Blue Steel. Começou com essa blusa de look cyclápode de lésia, gente. Olha que coisa mais rica. Vamos ver a tarde dele com esses babados aqui. Muito lindo. Tem esse trabalho aqui. Ele é anos passados, ele é mais pra cultura, né? Eu peguei um short cintura alta, mas fica aqui, ó. Dois dedinhos de fora. Ele tá R$ 89,90, é da Blue Steel. Já já mostra pra parte de trás. Coloquei com esse short aqui verde. Não tem bolso. Eu tô querendo botar a mão no bolso, não tem. Ele é clochá. Tem essa cordinha aqui que é linda. Os douradinhos. Tem essas preguinhas. Peguei no tamanho M. É R$ 119,90. Também é da Blue Steel. Esse aqui é tamanho M também. Lindíssimo. É dobradinho aqui. Nesse tom de verde. Muito lindo. Eu vou mostrar a parte de trás aqui pra vocês. Peraí. Ó. Não tirei o sutiã não, gente. Mas ele tem esse decoatão aqui e amarra aqui, entendeu? A parte de trás do short não tem bolso. Mas ele é um short confortável. Achei que fica lindíssimo esse crófilo, gente. A gente pode botar com aquele sutiã e cola, né? Que eu tô pra comprar ele. Gente, tô precisando pintar o cabelo. Vamos pro próximo. Ah, vou mostrar aqui total como é que ficou. Meu tênizinho. Agora sim, vamos pro próximo. Bom, agora o segundo look é uma antiga. Essa blusinha, né? Que a gente só pode entrar com de 5 em 5. Mas eu amei tanto essa blusinha. Que aí eu resolvi botar com esse short. Que é a coisa mais linda do mundo. Ele vem com esse cinto aqui, gente, estruturado. O tecido dele é tipo uma sarja. Ele é verde-menta. Maravilhoso. Ele custa R$119,90. E eu também R$40. Também da Blue Steel. Só que essas fraguinhas aqui ficam abrindo. Acho que é porque o short é meio durinho. Mas olha o tanto que ele é lindo, gente. Eu fiquei inspirada na minha cunhada, Lawani. Lawani comprou esse short. Ainda falou pra mim que era também R$36,00, né? E eu com R$40,00 aqui, eu tô achada. Mas olha que lindo. Olha que lindo, gente. Ele veste muito bem. Olha. Tem bolsinha atrás. Ele é dobradinho. Um espetáculo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peraí. Ó. Amei. Muito. Agora eu vou experimentar esse conjuntinho que eu tô apaixonada. Eu amo o conjuntinho. Fica aí. Gente, o tanto que eu amei esta roupa. Que não serve só pra Natal, pra Ano Novo. Serve pra vida. Gente, eu tô até descabelada. Olha que espetáculo essa roupa. Tem a composição de linha. Essa maga bufante. É um trápede, não é? É um macacinho. Ó. Eu tive que pegar um tamanho mesmo. Que não tava entrando aqui. Assim, fiquei até descabelada. Só que ele tá um pouquinho larguinho. Porque eu tenho um elástico aqui. Mas eu amei essas lixas coloridas. Ele tem um lastex aqui atrás. Eu vou mostrar. Ele tá R$119,90. Maravilhoso. Aí eu peguei a parte de baixo. Que eu amo conjuntinho. Dá pra precisar separar. Tem essa pala aqui. Tem três camadas. É. Aqui é o zíper invisível. Esse é o tamanho P. Ele tá R$99,90. Aí, tamanho ótimo aqui. Tá? Meio com tenizinho. Super pra vida, gente. Minha cara, essa roupa. Meu Deus. R$120,99,90. Vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. Que é um lastex. Ó. Isso aqui tudo aqui é lastex. E atrás não tem bolso, não tem nada. Muito lindo. Mas ele tá caindo aqui, ó. O N. Não sei o que poderia fazer. Ficou um pouquinho assim, frouxo. Mas eu amei. Compraria, total, gente. Essa é a promoção aqui, R$60,00. E cheio de cabelo branco. Gente, eu amei. Muito. Muito, muito. Agora eu vou lá pegar mais roupa pra botar pra vocês. Gente, tem muita coisa linda pra matar. Pra gente ficar em casa sem poder sair. Ih, já vem. Pera aí. Tanto que eu amei esse vestido, gente. Olha só a manga dele, morcego. Só que aparece aqui, ó. Sutiã. Aí ele tem esse decote em V. Formato aqui do busto. Essa estampa de macaquinho, gente. Eu amo macaquinho. Meu sonho é ter macaquinho desse. Mas vou ter. Kombi, flores. É um tecido super leve. Tem um recorte aqui. Ele é em bico. Lindo. Eu não tô preocupada agora. Tô preocupada em janeiro. Janeiro, campo cartão. Vai somar. Porque é muita coisa linda. Muito lindo. Até perdi a fala. Pera aí. É... Tamanho P. 159,90. Também é da Blue Steel. Blue Steel. Vou mostrar a parte de trás pra vocês. Olha, bem cavado, tá? O sutiã tá parecendo aqui. Aí tem um zíper aqui. E tem um botãozinho. Eu não consegui deixar. E isso aqui tem que amarrar de acordo. Com as costas, né? Mas ele é muito, muito lindo. Tô descabelada antes. Repara não. Amei demais. O tecido dele é muito lindo. Olha só. É suave, assim. Uma viscose. Olha que lindo. E o tanto que eu amei com o macaquinho. É isso, gente. Vou pro próximo. Isso aqui dá pra usar tanto no Natal quanto no Ano Novo. E pra vida, né? Olha com o tênis. Como é que ficou lindo. Amei. Já volto, gente. Ai, amiga. Teu ruim aqui, né? Eu fui pegar uma blusa tamanho P. Essa aqui é linda. Pra combinar. E não deu certo. Olha como ela é linda. É de linho. Até a marcação do busto. Tem esses botõezinhos. É um cropped. Da Blue Steel. Tamanho P. 79,90. A parte de trás dele é assim. Tem um elásticozinho. E ele é curtinho. Ia ficar lindo, olha. Com esse saião. Mas não deu. Não tem mais outro. Mas era o último. Pra mim tem que ser o M. Da Blue Steel. Aí eu deixei meu próprio de mesmo. Porque esse aqui é lá da Comadilinha. Ainda tem elástico. É 19,90 no site. Mas eu peguei essa... Esse saião lindo, gente. Uma viscosa gostosa. Tem elástico aqui na lateral. Nessa e nessa. E aqui é a calazinha. Essas três marias. Estão super na mola. Lindíssimo. Pena que o cropped não coube. Deixa eu ver aqui o preço. Que eu não lembro. É... 139,90. Tamanho P. Porque tem elástico aqui na cintura. Mas ele é bem bonito. Tô com tênis. Bem bonito. Bem alto assim. Achei que ficou bem bonito. Não com esse aqui. Tinha que ser branco. Deu errado. Vamos pro próximo. Gente, esse aqui é o próximo look. Que eu já me esqueci. Com qual que a gente tá. Só que definitivamente. O P pra mim da Blue Steel. Não dá. Eu tô igual um bebezão. Quando um bebê cresce. E perde um macacão. Sabe? Não ri. Mas é. Esse macacão aí custa 179,90. Tamanho P. Da Blue Steel. Um cabelo aqui. Ele é de alça fininha. Tem esse decote. Tem essa amarração com esse abacaxi. Que é a coisa mais fofa do mundo. De crochê. Essa fenda. E esse elástico. Só que tá tudo muito justo. Ó. Aí tem elástico aqui. E repara que ele tem o desenho do abacaxi. Muito fofo. Mas aqui tá muito alto. Tem que ser mais aqui. A perna mais larga. Teria que ser o M. Só que eu já pedi a moça. Menino. Pra pegar um negócio pra mim. Tô falando baixo. Não vai chutar. Aí eu tô com vergonha. De pedir outro. Mas aí vocês sabem que. Eu tenho 1,59. Pesa 60 quilos. Teria que ser o M. Tá? Ó. Dá até pra baixar e tal. Mas. Lá atrás. E ele é meio transparente também. O próximo, né? Esse não deu não, miga. Mais ginástica pra você. Gente. E o tanto que eu amei esse macacão. Que eu experimentei ele de novo, né? Que eu tinha experimentado IPP. Aí vem pegar o P. Mas é o único que eu vim pra trocar. Mas ele serve de total de sugestão pra Natal, gente. A cara do Natal. A cara da árvore. Ó. A árvore de Natal é a pessoa. Ó. Ele é muito lindo. Tem esse botão. Maravilhoso. Dá pra usar o que eu sou de ano. Eu tô. Tem essa faixinha pra cinturar. Tem bolsinho. Um tecido maravilhoso. Ele é 139,90. Tamanho P. Eu amei. Ele não ia ser o último look. O último look ia ser esse aqui, ó. Porque eu também peguei P. Esse lixo daqui. Laranja com amarelo. Tem macaquinho. Apacaxi. Arara. Muito lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Teria que ser o M pra mim. Mas eu peguei o P. A parte de trás dele. Coisa linda. Ele tá 119,90. Da Blue Steel. Esses dois aqui eu peguei P. Esse P aqui é da Marfino. E dá direito em mim. Agora da Blue Steel não dá não. Eu amei. E outra coisa que tenho de sugestão aqui pra vocês. É essa bermuda aqui, ó. Que eu achei linda. Ela também é tamanho P 89,90. Esse poazinho que tem bolsinho. Que linda. Um espetáculo. Mas eu vou ficando por aqui. Porque eu não tenho blusa pra ela. Não tem nada a ver. Não é blusa preta, né? Nada a ver. Eu vou terminar com essa coisa mais linda aqui. Que eu acho que eu vou trocar por esse. Se a minha compra no site deu errada. Acho que eu vou levar esse. Acho que ele acaba. Muita gente falou que ia comprar lá nos comentários. Vou levar esse. Então é isso, meninas. Deixem bastante like. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Beijinhos. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri